Se você está procurando uma cadeira legal para o seu home office, para o seu escritório ou setup gamer, talvez a Mad Racer V8 da PCS seja uma escolha interessante a você considerar. Então, vou virar a câmera agora aqui e a gente vai conferir como que é o processo de montagem dela. Esse vídeo não é um tutorial de montagem, mas eu vou mostrar para vocês algumas partes da montagem dela e aí depois eu vou passar as minhas primeiras impressões, minha percepção de qualidade desse produto. Então, olha só, estou com a caixa dela aqui na minha frente, acabei de tirar os lacres principais, vou abrir o restante aqui para a gente conferir tudo o que vem e como é que vem as peças dela. Mas antes da gente começar a montagem dela, olá, se você é novo por aqui, eu me chamo Ed Carlos e esse é o canal Jogo Veme, a gente fala sobre tecnologia. Então, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Em um primeiro momento nós temos a folha com as instruções de como montar a cadeira, com os componentes que acompanham a caixa, o pacote todo. Aqui nós temos a base da cadeira, é uma base plástica, não é uma base de metal. Não sei se vai dar para ver aí na imagem da câmera, mas as paredes aqui são bem fortes, então é um material bem construído. Bom, aqui está mais fácil eu tirar já a almofada dela. Essa aqui é a almofada de apoio lombar, acredito eu, pelo tamanho dela, deve ser da lombar. Parece um material muito bom. Essa aqui sim, é a almofada cervical, encosto de cabeça. Me parece muito bem construído também, bem fofinha, muito legal. Agora vamos tirar aqui, esse que é um apoio de braço. E é um apoio de braço bem legal, macio, tem soft touch aqui. Então a gente consegue sentir que ele afunda quando a gente aperta. Tem as regulagens para frente e para trás, para baixo e para cima, depois a gente vai ver isso melhor. Aqui é o outro apoiador de braço. E mais um apoiador de braço, bem legal também. Nós temos o encosto da cadeira em si. Eu também vou tirar aqui já essa capa para a gente enxergar melhor ele. Então temos aqui as costas da cadeira, o encosto dela. Muito bonito, muito bonito mesmo. O tecido, ele é muito bom. Eu não sei exatamente o nome desse tecido aqui, mas ele tem um toque bem agradável. Não é um suede, não é parecido com aquele suede, camurça, de sofá, por exemplo. Mas ele é extremamente macio, não é nem um pouco desagradável. E a percepção que eu tenho aqui das costuras, aqui do pêssego ponto, é muito positiva também. Parece que é bem feitinho. Claro que depois de montado a gente vai utilizar ela, vai dar uma opinião mais acertada. Mas inicialmente aqui, passando o que eu tenho de impressão para vocês, é que é bem legal, bem construída a cadeira. A parte de trás dele aqui, ele tem zíper, né? Tem dois zíperes aqui dos lados para a gente poder desmontar o tecido. Essa parte é mais pesada. Então vamos ver se eu vou conseguir aqui mostrar para vocês. E temos aqui então o assento da cadeira. Eu sei que a maior dúvida de todo mundo que vai comprar uma cadeira é... A espuma tem uma resistência boa? Essa é a principal dúvida. Se a espuma é boa, se a espuma vai se cansar. É claro, se a cadeira é confortável, mas a ergonomia dela eu tenho aqui quase certeza que não vai desagradar. Ela me aparenta assim pela estrutura, tem uma ergonomia muito legal. O ponto principal que te traz a esse vídeo com dúvidas é se essa espuma aqui é agradável, se é confortável e se tem uma resistência boa. De antemão, o que eu posso dizer para vocês é que pela espessura dela aqui, eu já vejo que é bem espessa mesmo. Claro que nem sentei ainda na cadeira, não testei ela de fato, mas eu estou contando para vocês a percepção que eu tenho aqui da resistência do material e da espessura do material. E o último detalhe também é essa caixa onde vem tudo o que é necessário para a gente montar a cadeira. Nós temos aqui as peças de acabamento, enfim, o fistão dela. E pessoal, por curiosidade, olha só que legal. Todos os acessórios que vem para a gente poder montar a cadeira, vem tudo separadinho, bem fácil de entender. Agora eu vou seguir o manual de instruções aqui e vou montar ela. Música Música Agora eu estou com a cadeira. Faz uns dois dias mais ou menos que eu estou usando ela e eu posso passar para vocês as primeiras impressões aqui sobre o conforto, sobre a percepção de qualidade dela. E é muito positiva. O que eu posso dizer para vocês, a escolha do tecido como material de acabamento é muito legal. Porque quem já teve uma cadeira com acabamento de PU ou couro sintético, couro ecológico, sabe que não é muito raro de acontecer de craquelar o couro, ficar partindo, trincando, enfim, esfarelando. E é um transtorno que a gente tem que lhe dar. Já a cadeira de tecido, a chance disso acontecer é mínima. Pode acontecer talvez do tecido dar uma bolinha ou outra, com desgaste do uso. Mas é assim, durabilidade muito melhor. E o toque também é muito agradável. Porque, por exemplo, aqui em São José dos Campos está fazendo bastante frio. E hoje eu estou com a cadeira em uma temperatura bem agradável. Na questão aqui da ergonomia, quando a gente tem o assento aqui, ou melhor, o encosto, essa almofada de encosto posicionada na posição correta, e essa almofada cervical aqui do pescoço também na posição correta, a gente consegue manter aquela postura que todo ortopedista gosta que a gente tenha, né? Que é sentar bem retinho, com tudo apoiado e fica bastante agradável. Acho que para quem vai trabalhar com muitas horas sentado na mesa, assim, sentado na mesa não, sentado na cadeira, usando o computador na mesa, vai ficar bem confortável. E os apoios de braço também são muito legais, porque eles são macios. Então a gente consegue perceber que ele é um soft touch. E você consegue ajustar ele, olha só, para dentro, para fora, para frente, para trás, para baixo, para cima. E, nessa posição diagonal, ou nessa outra posição diagonal. Ou seja, tudo isso mostra para a gente que a cadeira tem bastante configuração, para te deixar confortável. Além disso, ela tem aquelas funções clássicas, que todo mundo sabe que cadeira de escritório tem, cadeira gamer também tem, que é, ela reclina. Que nem um banco de carro, olha. Está vendo? O assento fica ali parado. Eu estou segurando aqui, porque todo mundo tem medo de tomar um capote. Ela também tem aquele outro movimento, que a cadeira inteira deita para trás, sabe? De descanso, assim, olha. Só que aqui está difícil de fazer, porque eu ajustei o pistão em uma carga bem apertada, no qual fica bem mais difícil de ir para trás. Isso porque eu não gosto da cadeira indo para trás. Mas se você soltar, ela deita, que nem uma poltrona. Enfim, pessoal, isso tudo significa que é uma cadeira muito legal. Ela não é barata, com certeza não é barata. O preço dela é quase 2 mil reais. É um preço um pouco salgado na nossa realidade brasileira, mas, sobretudo, para quem quer uma cadeira confortável, que tem uma qualidade acima desses modelos que a gente encontra em supermercado, ou até mesmo as cadeiras gamers mais de entrada, de IPU, eu acho que é uma escolha muito legal. Os links vão estar aqui na descrição, no comentário fixado também. Vocês apoiam o canal através de lá e não pagam nada a mais nessas compras. E se você é novo aqui no canal, deixa um gostei desse vídeo, inscreva-se. E é isso aí, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho